Mais uma vez eu estou aqui para falar com vocês, dessa vez, sobre uma novidade, um diferencial em matéria de calçamento de veículos leves e pesados. Quero falar para vocês sobre o calço ergonômico da AGMU. Destacar para vocês o seguinte, esse calço foi desenvolvido para atender as exigências e as normativas do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, esse equipamento é obrigatório para prevenir acidentes com operadores de carros, principalmente veículos de carga pesada e tratores. O calço HD da AGMUV se destaca principalmente por ter uma caixa de bloqueio de energia. Com esse bloqueio, o operador motorista vai ter total segurança de que não vai haver nenhuma movimentação do veículo. A chave do veículo é colocada nessa caixa, trancada enquanto é feita a operação. O calço ergonômico da AGMUV tem três formas de travamento, além dessa caixa aqui. ele é travado no dimensionamento quando você coloca ele para encaixar nas rodas. Então, essa alavanca ergonômica é o que vai determinar o diâmetro da roda do veículo. Colocou aqui no pneu, ele pode ser travado tanto aqui com essa manopla de engate. Depois que você utilizou ela, você também pode utilizar o travamento lateral, utilizando também um cadeado. Então, nesse caso, vai ser colocado o cadeado na lateral e, dessa forma, o motorista tem a convicção, a certeza que não vai haver nenhum tipo de risco de tirar do local o calço ergonômico da AGMUV. Quero destacar para vocês que o nosso calço, ele vem desmontado, ele vai com manual de montagem. O calço ergonômico, ele tem um diferencial. É o fato de acompanhar a ART, que é o Atestado de Responsabilidade Técnica. Esse calço da AGMUV, ele tem seis meses de garantia. Além disso, é fabricado em aço carbono, também tem peças de polietileno e também rodas robustas de nove polegadas. Então, hoje, para o cliente que precisa garantir segurança no estacionamento de veículos pesados, para carga e descarga, inclusive tratores, não existe nenhuma solução mais desenvolvida e melhor, com mais segurança e garantia do que o calço ergonômico da AGMUV. Tenho certeza que você que precisa e quer garantir a segurança e também a qualidade do trabalho do operador, calço ergonômico da AGMUV para resolver a sua necessidade. Muito obrigado.